Música Nesta segunda-feira, os shoppings de Fortaleza reabriram as praças de alimentação. De acordo com o decreto do governo do estado, os estabelecimentos podem ter apenas 40% dos funcionários trabalhando presencialmente e funcionar de meio-dia às 4 da tarde. O Shopping Iguatemi retoma as atividades cumprindo os protocolos sanitários, segundo o superintendente do local. O Shopping Iguatemi está preparado para receber o cliente, da mesma forma que ocorreu na liberação da fase 1, respeitando todos os ordenamentos e determinações dos protocolos e do decreto. Cuidamos de orientar os nossos lojistas também para que procedam da mesma forma, seguindo todas as orientações, utilizando máscara, face shield, proteção dos caixas, luva para quem fosse servir, pratos separados e, dessa forma, atender tudo que é determinado. O North Shopping Fortaleza colocou promotores para orientar os clientes sobre os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Até então, essas operações só vinham autorizadas a funcionar com delivery, então, a partir de hoje, a gente volta com o serviço da praça. Nós fizemos a redução da nossa capacidade de atendimento em 60%, retirando mesas e cadeiras, fazendo distanciamento dessas mesas, distanciamento das filas, da marcação dessas filas. Estamos com promotores no local para orientar esses consumidores em relação a esses protocolos. A gente espera que, rapidamente, a gente consiga retomar essas atividades de alimentação, mas seguindo todos os protocolos e com a máxima responsabilidade. Luciana de Andrade para o Minuto Assembleia.